Não era apenas uma luz, era o meu Jesus, e ele me chamou Com a sua voz serena e suave, eu não sou contente Ao ouvir, eu fui correndo pra seus braços, e a ele eu me entreguei Ele entrou na minha vida, e transformou meu coração Eu que pensava estar perdido, e não tinha solução Ele disse ai meu filho estou aqui, e me estendeu a mão Me tirou do calabouço, e me fez rever Fez de mim um vaso novo, me deu um novo viver Hoje eu vivo pra Jesus, e este é o meu prazer Hoje eu vivo pra Jesus, e este é o meu prazer Cadê aqueles que deixaram o mundo, e hoje vivem para o Senhor Quem está vivo agora, quem está vivo exalta, quem está vivo glorifica E tudo mudou Porque não era apenas uma luz, era o maravilhoso Jesus Ele me chamou, e ele me chamou Com a sua voz serena e suave Eu não sou portente, não, não, não sou portador Ao ouvir, eu fui correndo pra seus braços, e a ele eu me entreguei Ele entrou na minha vida E transformou meu coração Eu que pensava já estava perdido E não tinha solução Ele disse estou aqui E me estendeu a mão Me tirou do calabouço E me fez renascer Fez de mim um vaso novo Me deu um novo viver E hoje eu vivo pra Jesus E este é o meu prazer Hoje eu vivo pra Jesus E este é o meu prazer Aí irmão greve ó Deixei a cerveja, deixei a cachaça Deixei o fumo Deixei quem está me prostituindo Eu sou uma e com outra Mas por causa do reino Da glória Aleluia